Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Fim de semana a gente dá uma descansadinha, né, de leve aqui, bem tranquilo. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já vou dizer para vocês em seguida quem é que estará aqui respondendo os questionamentos de vocês. Aliás, os questionamentos podem ser enviados através desses endereços que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Vocês podem mandar para qualquer um desses dois que chegam aqui as perguntas, os questionamentos e nós nunca deixamos nenhum questionamento de fora. Todos eles são respondidos. Está bem? Eu prometi dizer para vocês quem é que eu vou receber hoje aqui no programa. Eu tenho um prazer muito grande de receber, depois de muito e muito tempo, o doutor Igor Trauer. Tudo bem, doutor Igor? Bom dia, Machado. Tudo bem? Satisfação poder retornar aqui e ajudar o senhor e todos os telespectadores. Está bom, que bom então. Tem muitas perguntas aqui, doutor Igor. Então, eu já vou começar aqui, já vou colocar até meus óculos para poder lhe dizer o seguinte. A primeira pergunta é do Nicolas. E essa pergunta aqui, por ser muito extensa, ele diz assim, olá, eu tenho uma dúvida que gostaria de deixar aqui. Ele deixa, realmente ele deixa, não tem problema nenhum, Nicolas. Nós temos muito prazer em recebê-lo. Mas eu já mandei para o doutor Igor, porque essa pergunta é muito longa. Então, por favor, doutor Igor, vamos responder para o Nicolas. Bom, Nicolas, pelo que eu pude perceber aqui da sua dúvida, diz respeito à questão de banco de horas e horas extras, né? O senhor comenta que tem feito horas extras e não está recebendo por elas. Bom, como é que funciona? O banco de horas, justamente, ele tem essa intenção de que a empresa não faça o pagamento em espécie, em dinheiro, e sim o empregado que tem um saldo positivo de horas extras, ele troca por folgas. Então, ao final do mês, né, é feito um levantamento de quantas horas extras o senhor trabalhou. Vamos supor que o senhor trabalhou 10 horas extras esse mês. Ao invés do senhor receber em espécie, em dinheiro, o valor dessas 10 horas extras, o senhor vai poder utilizar 10 horas em folga. Aí o senhor vai ter que entrar em contato com o RH da empresa para combinar o melhor dia, para, daqui a pouco, o senhor pode sair 2, 3 horas mais cedo, pode não vir um turno, pode, daqui a pouco, emendar um feriado. Aí vocês vão ter que ajustar para que fique melhor essa forma de compensação dessas horas extras trabalhadas. Agora, tem que ficar bem atento também que isso não pode ficar para sempre, né, fazer 10 horas extras esse mês e daí só usufrui elas no ano seguinte. Não, isso tem determinado tempo e esse tempo é 180 dias, seis meses aí, aproximadamente. Se a tua convenção coletiva não falar nada a respeito de prazo para usufruir, é seis meses. Fez as 10 horas extras esse mês, tem seis meses para conseguir usufrui elas. Se não for dentro desse prazo, aí sim a empresa vai ter que lhe pagar. Mas eu só faço uma ressalta que cada convenção coletiva pode ter um prazo menor. Tem convenções que estipulam que esse prazo não é de seis meses, sim, quatro meses, cinco meses. Então, isso tem que ficar bem atento aí a qual é a sua categoria e ver se há um prazo menor. Mas fora isso, é só combinar com a empresa para usufruir em folgas. É só uma questão de, como se diz lá em São Gabriel, de uma conversinha, porque ele vai receber as horas dessas dele, mas dependendo do tempo que ele esteve aqui. Exatamente. Tá bom. Temos a pergunta aqui do Júlio. Estou para me aposentar e devo entrar com o pedido em outubro. Eu trabalho em uma empresa que paga parte do meu plano de saúde. Vou perder esse plano ou posso continuar com ele quando me aposentar? Pergunta o Júlio. Bom, senhor Júlio. Primeiro, o fato que o senhor vai se aposentar não significa que o senhor vai ter que parar de trabalhar. O senhor pode continuar trabalhando na mesma empresa, na mesma função e o seu plano de saúde vai ser mantido, sem problema algum. O que me parece, de acordo com a sua pergunta, é que realmente o senhor quer ir para casa, ficar descansando, aproveitar a aposentadoria e não trabalhar mais. Nesse caso, se o senhor ainda quiser continuar com o plano de saúde que a empresa lhe oferece hoje, antes de sair, passe no RH, diga, manifeste o seu interesse em continuar com o plano, que aí, então, o senhor pode continuar. Acontece que, é claro, a empresa não vai fazer mais o pagamento. Aí fica a sua responsabilidade custear esse plano. Também faço aqui uma ressalva que tem que cuidar também quando o seu plano foi contratado. Tem planos antigos, por exemplo, de 1999, por ali, antes da lei dos planos, que aí tem algumas peculiaridades. Ou, por exemplo, se a pessoa é demitida por justa causa, também não vai ter direito. Então, pode ter alguns desdobramentos aí, dependendo da forma como está acontecendo a saída da pessoa. Mas, de regra, pode sim, só passa no RH, manifesta a intenção e o senhor continue pagando. O negócio dele é passar no RH e conversar um pouquinho lá com as pessoas para esclarecer bem, não é isso, Renato? Sem dúvida. A terceira pergunta aqui é de um anônima. Ela diz o seguinte, é viável um servidor fazer previdência privada? Sei que é regime jurídico específico. E daí, doutor Igor? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Quem tem a resposta é quem fez essa pergunta. Porque a previdência privada complementar vai depender das suas condições. O senhor vai ter, o senhor ou a senhora, vai ter condições de arcar com os depósitos mensais que essa previdência exige. Vamos supor, e também há vários tipos de previdência complementares. Pode ser aquela que a pessoa paga um valor certo todo mês. Vamos supor, R$ 200, R$ 200, R$ 200, R$ 200, R$ 200. Pode ser uma previdência complementar que a pessoa pague valores alternados, aqui um pouco ela recebe um montante maior, ela já pode fazer um aporte maior. Então, viável? Aí quem tem noção de responder melhor é o senhor, que vai ver se a sua condição financeira permite ter esse compromisso de fazer depósitos visando a sua aposentadoria ou uma melhor qualidade de vida lá no futuro, quando for se aposentar. Depende mais ou menos, praticamente, tudo dela. Exatamente. É? Porque não... Embora ela fale assim que é um regime jurídico específico, é... É muito particular, vai depender das condições financeiras que ela tem, o que ela pretende com essa aposentadoria, com essa previdência complementar, se é para... Só vai ser um complemento para custear remédios, cuidadores no futuro, se é para viver compras de imóveis, investimentos, enfim, vai depender, é bem subjetiva essa situação. Tá bom, então. O João Alberto quer saber o seguinte, estava em aviso prévio e meu empregador me demitiu por eu ter chegado tarde e estar na internet olhando coisas não relacionadas com o trabalho. Ele podia ter feito isso? Pergunta o João Alberto. Acho que todos nós temos um pouquinho de noção do que que... o que que isso pode ter acontecido, né? É evidente que... Não, né? A empresa está correta. Ela pode, sim, fazer esse desligamento. Eu acredito ainda que foi por justa causa, né? Porque, vamos lá, a empresa te contratou. O que que ela quer com isso? Que esse empregado trabalhe em favor dela. Então, a empresa está lhe pagando por certas horas e o senhor dá o seu tempo contribuindo com a sua expertise, com os seus conhecimentos, em prol da empresa. Há um, uma troca aqui, né? E aí a pessoa que está pagando, fica lá, chega, está o empregado, chega atrasado, não vem trabalhar, fica olhando coisas supérfluas na internet, né? Olhando brincadeiras, coisas que não têm nada a ver com o trabalho. Me parece que está correta a empresa em fazer o desligamento. Sim, porque o João Alberto aqui quer saber uma coisa que parece que é óbvia, né, doutor? É, não tem... Ele chega tarde e fica na internet brincando. E ainda quer ser remunerado por isso, né? Mas aí, se for assim, me diz onde é que é, que eu também vou querer trabalhar. Ah, também, também. Vou querer aceitar um emprego desse. A pergunta agora é do Tadeu. Eu trabalhei no horário noturno por 10 anos. Agora fui transferido para o diurno, para o turno da manhã. Vou perder meu adicional noturno? Não tenho direito adquirido? Pergunta o Tadeu. Tadeu, assim, o adicional noturno, ele é pago para as pessoas que trabalham após as 22 horas até as 5 da manhã. E pode continuar, inclusive, se o trabalho também continuar. Mas, sim, o senhor vai perder. Porque esse adicional noturno, ele é pago justamente por essa condição que o senhor está trabalhando. O corpo humano, ele está habituado a trabalhar durante o dia. À noite, há um desgaste maior. Tanto é que a hora noturna, ela é um pouco menor, né, justamente para compensar esse trabalho à noite. Então, o senhor está recebendo esse adicional noturno justamente por estar nessas condições. Então, a partir do momento que o senhor cessa o trabalho noturno, não tem por que receber esse adicional. O mesmo vale aqui, já aproveitando, para quem recebe, por exemplo, insalubridade. Pessoa que faz limpeza de banheiro, por exemplo. E ela recebe insalubridade em 40%, né. Insalubridade em grau máximo. A partir do momento que essa pessoa não faz mais a limpeza do banheiro, ou não tem mais contato com um agente periculoso, não tem por que ela receber esse adicional. E esses adicionais são justamente para compensar aquele trabalho que está exposto a um agente que causa periculosidade ou insalubridade. Então, saiu dessa atividade, não tem por que continuar com esse pagamento. Sempre que também não tem graça, o cara trabalha de manhã e recebeu adicional noturno. Qual é a lógica, né. Pois é. Doutor Igor Trauer, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água e a gente já está de volta. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui, com muito prazer, com o doutor Igor Trauer, que voltou, depois de um longo tempo, voltou aqui para, de repente, nos atender aqui. E o doutor Igor Trauer é um missioneiro lá de São Luís Gonzaga. Por isso que vocês acham que o sotaque não é bem o nosso aquele, né. Mas é o doutor Igor Trauer, lá de São Borja, de São Luís Gonzaga e de Bolsoroca, doutor. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Missioneiro lá de São Luís Gonzaga. Bolsoroca é a terra lá do Olívio, se não me engano, né. Isso. Então está bom. Vamos lá para a pergunta, então, do Justino. Estou para entrar em férias na semana que vem. Mas meus colegas só receberam o salário 12 dias depois. A empresa disse que estava com dificuldades para pagar no dia certo. Nesse caso, não deveria quitar as férias com juros? Pergunta do Justino. Bom, seu Justino, o que acontece? O fato de a empresa estar em dificuldades não exime ela de atrasar o pagamento das suas férias. A lei prevê que as férias têm que ser pagas em até dois dias antes do início delas. O que acontece? A CLT, ela diz que se a empresa não fornece, não dá as férias no prazo certo, tem que pagar em dobro. Mas não fala nada sobre o atraso no pagamento. Mas havia até uma súmula do TST que dizia, da mesma forma, se não foi pago no prazo certo, paga em dobro. Tem coisa aí de menos de um ano que o STF anulou essa súmula, porque ela diz que o texto da lei refere que é a não concessão das férias, nesse período paga em dobro. Não fala nada no pagamento. Então, agora, essa súmula que tinha o seu texto dizendo que tinha que ser o pagamento em dobro, caiu. Então, o que o melhor é fazer é ir até também o RH, mais uma vez o RH aqui, conversar com o pessoal para ver se consegue ajustar, como vai ser feito esse pagamento, se vão incluir uns juros ou não. Ou até mesmo, se for o caso, o senhor pode também ingressar com uma reclamatória trabalhista para discutir em juízo esse atraso do pagamento das férias. Quer dizer que o Justino tem que fazer isso? Acho que o melhor mesmo, doutor Igor, é que o Justino já conversasse com um advogado antes ou não? Pode ser. Acontece que a gente sempre, se ele tem o desejo de permanecer na empresa, se ele já entra com uma reclamatória para discutir só essa questão do atraso das férias, pode ser, não é o correto, não é ideal que a empresa possa demitir, mas a gente sabe que no mundo real isso pode vir a acontecer. É melhor ele esperar após o término do contrato dele, aí sim discutir esse e talvez outros pedidos que possam estar em desacordo com a lei. Doutor Igor, aqui tem uma boa vontade enorme com os patrões. No mundo real é isso. Se a pessoa entra com uma reclamatória na justiça, doutor Igor, em seguida o cara vai botar ele para o U ou não? Não pode, não pode. A lei diz que não pode ser considerada uma despedida discriminatória. E isso pode também ensejar um pagamento de danos morais. Não pode. Agora, fazer a prova disso tudo no processo judicial já é mais complicado, porque a empresa tem também o poder potestativo de poder demitir e admitir as pessoas. Então, isso pode acabar entrando nessa linha. Está bem. Eu dou meus pitacos aqui, às vezes, não é? Bom. A dona Andressa, trabalho como faxineira em um condomínio e faço duas horas extras todos os dias. Essas horas a mais poderão ser incorporadas ao salário futuramente? Pergunta da dona Andressa, doutor Igor. Incorporada, creio que não. O que a senhora faz? A senhora tem um contrato de trabalho que prevê oito horas por dia, seis horas por dia. E a senhora recebe X reais por essas X horas trabalhadas. Ponto. A partir do momento que a senhora ultrapassa esse horário contratado, a senhora vai ter o adicional de horas extras, que parte de, no mínimo, 50% sobre o valor da sua hora normal. E aqui também já faço um adendo que, dependendo da sua categoria, esse adicional pode ser superior a 50%. Então, não quer dizer que fazer horas extras todos os dias, durante todo o tempo, vai automaticamente incorporar. Daqui um pouco, a empresa pode contratar outras pessoas para lhe ajudar nas tarefas, porque a grande maioria, Machado, do que envolve horas extras, ou é falta de funcionário, de empregados, ou é o empregado que não está conseguindo desempenhar essas atividades. Geralmente, é falta de empregado. Então, a partir do momento que essa empresa daqui um pouco contrata uma outra pessoa, talvez ela não precise trabalhar duas horas extras por dia. E aí, naturalmente, se ela não trabalhar duas horas extras por dia, ela não vai receber essas horas extras. Claro. Agora, se ela continuar como faxineira do prédio onde ela, do condomínio onde ela faz essas duas horas extras, se ela continuar, ela vai continuar recebendo. Vai continuar recebendo, normal. Normal. Então, tá. Pergunta é do Alex. Alex, sou pequeno empresário. Minha empresa, como todas as outras do mesmo porte, está com dificuldades financeiras. Tive que dar aviso prévio para um funcionário. No dia seguinte, ele não apareceu mais. Já fazem 26 dias. O que fazer nesse caso? Pergunta ao Alex. Bom, Alex, o que o senhor pode fazer? O senhor pode descontar esses dias. Porque o fato de ele estar em aviso prévio não significa que acabou o contrato. Tem que ver aí a forma como foi dado esse aviso prévio. Se ele está reduzindo duas horas por dia, se ele vai deixar de vinte só na última semana. Tem que cuidar disso. Mas, de regra, vai descontar esses dias que ele faltou na rescisão. Não tem porquê. Ou, então, pode configurar uma justa causa por abandono de emprego. Quando passa trinta dias e a pessoa demonstra que tem o intuito de abandonar o emprego, isso é uma causa de justa causa. E aí pode ser aplicado também. Apenas o Alex fique atento ao prazo de pagamento das ervas rescisórias. Dez dias após o término do contrato, tem que fazer o pagamento. Sob pena de pagar uma multa aí. E o Alex ficou vinte e seis dias sem aparecer. Se ele ficar mais três ou quatro dias, daí já pode... Já vai configurar o abandono de emprego e aí é justa causa. Justa causa. Justa causa. Ah, tá. Não tem outra solução. Então, Alex, tá? Tu cuida bem direitinho essa história aí, como disse o doutor Igor. A dona Juliana diz o seguinte, sou síndica do meu condomínio, tenho isenção da cota condominial. E ela pergunta o seguinte, preciso pagar a Previdência Social ela mesmo, doutor? O senhor já foi síndico, Machado? Eu já fui subsíndico. E gostava de fazer ou não era bom? Olha, não concorrei mais. Pois então, geralmente é isso que acontece. Síndico, ninguém tem muito dom ou gosta. Claro que tem quem gosta. Mas não é todo mundo que gosta. Então, uma das formas dos condôminos de terem uma pessoa de um síndico é trazendo algum benefício. Geralmente, os condomínios não têm condições de pagar para um síndico profissional. Então, acaba elegendo um morador e esse morador acaba tendo a isenção da cota condominial. Que me parece que é o caso dela. Então, ela não é uma empregada do condomínio, não tem carteira assinada. Então, me parece que no seu caso específico, não há necessidade de fazer o recolhimento. Apenas a senhora tem que, vai ter isenção da taxa de condomínio. Para justamente fazer essa atividade que poucas pessoas gostam de fazer. E uma forma de incentivar é justamente ter essa isenção. Claro que também, daqui a um pouco, tem que ver lá na convenção do condomínio de você se há algo específico para isso. Se daqui a um pouco tem que assistir na carteira, aí já muda um pouco de figura. Mas, via de regra, não vejo necessidade. A dona Juliana, então... E quem é que paga a Previdência Social, doutor? É o condomínio mesmo? Ela tem que pagar por isso ou não? Nesse caso dela, aparentemente, não teria que pagar. Não tem que pagar. Ah, tá. Então, fica o... Ela é síndica, mas não precisa pagar nada. Então, só tem isenção da taxa condominal. É isso e isso. A pergunta agora é do Anderson. Sou empregado num grande condomínio. E sou da CIPA. Tenho direito à estabilidade? O síndico está ameaçando me demitir. E daí? Olha aí. Nesse caso, já estamos falando de um condomínio de grande porte, né? Porque há um síndico, né? E, inclusive, ele é membro da CIPA, né? Então, aqui já estamos falando de um outro porte, diferente da pergunta anterior. Mas se ele é da CIPA, e ele está sendo ameaçado de demissão, ele tem que ver o porquê dessas ameaças, né? Se é uma ameaça real por alguma situação que ele está fazendo, que pode ser já a justa causa, é uma situação. Mas o que acontece? Ele tem estabilidade. Dois anos. Esses dois anos vai contar do momento que ele se inscreve para concorrer até um ano após o término do mandato dele. Aí ele tem estabilidade. É claro que ele pode ser demitido, sim, desde que ele falte com as suas obrigações, por exemplo, não vá nas reuniões, condomínio, ou cometa algo que seja passivo e de justa causa. Mas diria que ele tem direito à estabilidade? Não. Tem. Estabilidade ele tem. De dois anos. Ah, sim. Começa a contar do momento que ele se inscreve para concorrer como membro da CIPA. E essa estabilidade termina um ano após o término do mandato dele. Ele já foi reeleito, Janice, é isso que diz? Aqui? Ele foi reeleito para a CIPA, então ele tem direito a mais dois anos de estabilidade. Um ano após o término do mandato dele. Ah, tá. Um ano após o término do mandato dele. Então está, doutor Igor Trauer, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.